Em 1983, a América Latina comprometeu-se com a imunização para eliminar os casos de raiva causados por mordidas de cães infectados. Esta abordagem humanitária provou ser eficaz. Os casos de raiva canina na região caíram de 25 mil em 1977 para apenas 196 casos em 2011, uma queda de mais de 99%. Da mesma forma, o número de casos de raiva humana caiu 96%, com apenas 15 casos registrados em todo o continente. A eficácia da vacinação é clara. De quase 5 mil casos ocorridos em apenas um ano em Buenos Aires, mil casos em Lima e 1.200 casos em São Paulo, atualmente os casos de raiva canina foram reduzidos a zero nessas cidades. Mesmo assim, a raiva infelizmente ainda não foi erradicada em todo o território nacional. E muito ainda tem que ser feito. Portanto, não deixe de vacinar o seu animal. Esse é o método mais efetivo e humanitário de se controlar essa terrível zoonose. Não deixe de vacinar o seu animal. Não deixe de vacinar o seu animal. Agora, vamos lá.